Fala galera da rádio 100% Jogos de Sinuca, tranquilo? Gente, vou estar liberando a seguir a grande final do mega torneio de Sinuquinha de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Evento que aconteceu em dias 17, 18 e 19 de agosto de 2018 Final disputada entre Agnaldo de Três Lagoas vs Baianinho de Mauá E antes de liberar o vídeo, eu dedico de coração esse super vídeo a um super amigo meu E grande taco forte da Sinuquinha brasileira que acabou de falecer recentemente Faleceu recentemente nosso amigo Cláudio de Araguaína, mais conhecido como Claudinho no mundo da Sinuca O Claudinho aí era um taco forte daqueles que por onde passava em todo o Brasil era respeitado, viu? O Claudinho faleceu dia 23 de agosto de 2018, vítima de um infarto fulminante Portanto, dedico esse vídeo a esse super gigante da Sinuquinha brasileira e super amigo meu Que acabou falecendo aí recentemente O Claudinho morava, era daqui da cidade de Araguaína, ao lado da minha cidade onde eu moro, Palmas Portanto, a gente éramos vizinhos e super amigos E ele acabou nos deixando aí vítima desse infarto E dedico esse vídeo a ele E saiba, Claudinho, que amigos de verdade não morrem, apenas partem antes de nós Alô pessoal da rádio 100% Jogos de Sinuca Estamos aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, dia 19 de agosto de 2018 Baianil de Mauá versus Agnaldo de Três Lagoas, é a grande final Primeira partida em andamento, chega dando voadora no like Oferecimento R1 Esportes e 5 estrelas, duas grandes, conceituadas em empresas de apostas nos jogos do futebol Faça uma fézinha aí nos jogos de futebol, links na descrição do vídeo Agnaldo de Três Lagoas versus Baianil de Mauá Realização Jefferson de Três Lagoas Organização Zé Potoca e Rádio 100% Jogos de Sinuca Obrigado! 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 Primeira partida em andamento da grande final, tá ali Felipinho Cobrador é do Atanambuquinho, muitas das grandes potências da Sinuca Brasileira Chega dando voadora no like Final do mês de agosto, 30, 31 de agosto, 1 e 2 de setembro Campo novo da Sinuca Brasileira Em Itaguatinga, sua mega festa, vamos pra lá Torneio de Sinuquinha Jogo de Paruímpa, regra de Três Lagoas Grande aparição de Agnaldo de Três Lagoas nas ondas da área mais top do Brasil Lotação máxima em Três Lagoas ... ... ... ... Obrigado. 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 Que bola do baininho. O baininho já vai para a bola, mas ao que tudo indica vai virar jogo de bolinho, ou não. Se o Aguinaldo não sair da sinuca, vai vencer a primeira partida da final baininho de Mauá. Saiu e vira o jogo de bolinho. Caiu a bola. 1 a 0 baininho. Que bola. Pessoal da Vega, do Gaga. Caní de Espar. Vamos juntos. Segunda partida em andamento. Baininho de Mauá versus Aguinaldo. É a grande final do torneio de sinucas de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, agosto de 2018. É a grande final do torneio de sinucas de Três Lagoas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai se escapando aí como pode o Agnaldo para cima do Baeninho. 1 a 0 para o Baeninho. Se o Baeninho vencer essa partida, já será o campeão de Três Lagoas. O que é isso? 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 Lagoas, agosto de 2018 vai preparar o Baianinho pra batida bateu parabéns Baianinho mais uma vez campeão junto e misturado sempre Baianinho valeu Aguinaldo tamo junto compartilha, deixa seu like nos vídeos se inscreva no nosso canal tamo junto e misturado e aí 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 e aí